Abertura Você vai ver o melhor da capoeira. New challenger! Coração ardente, mas cabeça fria. Heavy gordo! Coração. Parece que você continua impiedosa, como sempre. Ahahahah Hora de fazer valer a pena Os ventos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Ninguém me segura Eu juro pelo meu mestre Não vou perder